Olá, meu nome é Fernanda, eu sou enfermeira do Pronto Atendimento Respiratório de um hospital particular de Chapecó. Sou mestranda do mestrado profissional em enfermagem de atenção primária e saúde da Universidade de Estado de Santa Catarina, UDESC. O trabalho a ser apresentado é intitulado como Pronto Atendimento Respiratório Frente a Covid-19, Vivência de uma Enfermeira Pautada na Teoria de Calista Roy. Esse trabalho teve a construção por mim, pelas contribuições e considerações pela Prof. Lucimário Ferraz e pela professora Leila Zanatta. O objetivo do trabalho é compartilhar as vivências acerca das adaptações da rotina profissional diante da pandemia da infecção do novo coronavírus, apoiada a teoria de Calista Roy. Como metodologia, optou-se por um estudo descritivo com um viés no relato da experiência de uma enfermeira do Unidade de Pronto Atendimento Respiratório em um hospital particular do município de Chapecó. O período da experiência, então, foi do mês de abril de 2020 até o atual momento. As reflexões foram subsidiadas pela teoria da adaptação de Roy, que é desenvolvida a partir da promoção adaptativa do ser humano ao meio inserido. Então, alguns aspectos relacionados internos e externos, partindo de aspectos fisiológicos, de autoconceito, função de papel e de interdependência. pretende-se investir na contribuição do alinhamento dessa teoria relacionado com o contexto descrito. O novo coronavírus, Covid-19, foi identificado na China no último mês de 2019 e espalhou-se rapidamente por diversos continentes. E no mês de março de 2020 deste ano, a Organização Mundial de Saúde Declarou uma situação de pandemia. A partir dessa nova realidade, precisou-se elaborar um plano de contingência, levando em conta tanto a rotina da população, que mudou drasticamente, e também em relação ao sistema de saúde. Na instituição em questão, iniciaram primeiramente nas modificações estruturais, onde foi dividido o pronto atendimento respiratório e o pronto atendimento geral, diferenciando as portas de entrada. Houve também manejo de profissionais de diversos setores para auxiliar na demanda do pronto atendimento respiratório e isso exigiu a adaptação dos novos colaboradores até incorporarem as especificidades do novo local e também do pessoal do setor para auxiliar os colegas que estavam chegando também no setor. Foram criados novos fluxos, rotinas, protocolos que começaram a ser construídos e que estão em atualização contínua. Cada nova informação, cada nova portaria é atualizado, os fluxos e protocolos. Na instituição então temos um programa de educação continuada, temos a equipe de saúde ocupacional, que também tiveram que reinventar-se modificando os treinamentos, as capacitações para caráter remoto, online. Então utilizou-se bastante das tecnologias para essa adequação. Vídeos, questionários online e até uma criação de uma plataforma dentro do sistema informatizado do hospital para acesso às capacitações. Para começar, a equipe de enfermagem então também teve que desenvolver na equipe. Na equipe de enfermagem, os enfrentamentos iniciaram quando a equipe precisou desvincular-se da equipe base e cada qual trabalhar em um dos locais de pronto atendimento. Ou seja, as relações interpessoais e importantes foram parcialmente desvinculadas por um tempo indeterminado. Isso está relacionado ao segundo modo adaptativo de ROI, que são os fatores psicossociais. Também, no primeiro momento, teve umas incertezas, um medo em relação ao setor e vários profissionais sofreram alguma forma de afastamento, seja pela família, por amigos e até mesmo por profissionais profissionais desse porte do setor, que no primeiro momento ficaram receosos de prestar atendimento, mas na sequência já foi estabelecido um ajuste. E também existe um papel importante do enfermeiro, que é de motivar e reforçar que além do trabalho da enfermagem, o trabalho que já vem sendo executado, nesse momento existe uma contribuição social, uma importância, uma relevância para a população como um todo, para o mundo, e isso está relacionado ao terceiro modo adaptativo, que inclui função de papel, envolve integridade social e realizações. A equipe de suporte, vinculada à equipe de enfermagem, as especialidades, as outras profissões, trabalham cooperativamente para que o atendimento seja funcional e gere satisfação e proporcione melhores experiências para o paciente. Ou seja, o cooperativismo é intrínseco e fundamental para as relações interpessoais, fortalecimento de vínculos, e isso está vinculado então ao quarto modo adaptativo de interdependência. Outras mudanças que ocorreram foi em relação às refeições, adaptações dos locais de descanso e de intervalo, mudando essa rotina, houve maior fiscalização, adequações, e essas novas medidas então se relacionam ao primeiro modo de adaptação de ROE, que está vinculado a fatores físicos, fatores fisiológicos, quebra de nutrição, alimentação, atividade, repouso e proteção. Do exposto, diante do que a gente viu, o que as teorias de enfermagem têm a contribuir? Então elas fundamentam as visões de mundo, as descrições, as explicações, são elaboradas por expertise da área e justificam a tomada de decisão, trazem empoderamento da profissão, estabelecem melhores práticas. E o modelo da adaptação do colesterol baseia-se nessa interação mútua e contínua dos seres humanos e do meio, que é, dentro desse cenário, direciona-se para as transformações das rotinas de trabalho. Então houve uma mobilização de todo o setor da instituição para que as adequações fossem promissoras e vale ressaltar que esse processo interativo busca as melhores práticas em evidências, baseadas em evidências, e continuam e continuarão a modificar-se e, consequentemente, é necessário permanecer com agilidade e rigor científico para compactuar e inserir essas alterações. As referências na sequência e muito obrigada pela atenção.